Ops! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Loharie Mieto, pra quem não me conhece, eu tenho 15 anos e o meu sonho é ser cantora. Então, eu queria saber o que vocês acham no dia de terça e quinta eu postar pra vocês vídeo cantando, porque pra gente treinar um pouco esse meu sonho e quem sabe vire alguma coisa aqui no YouTube. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Eu tô meio rouca hoje, mas eu vou tentar cantar uma parte de uma música que eu ouvi hoje, mas comecei a gostar e eu vou ler a letra aqui, porque eu não sei a lote cor, né gente? Eu vi ela faz, o quê? 10 minutos. Mas enfim, meu cabelo ali é assim mesmo, tá gente? Aceitem que dói menos. Tá, então eu vou tentar cantar aqui. E a vergonha. Esse aparelho aqui, ó, tá abrindo meus dentes, ó. Mas enfim, lá. Sentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelo de algodão E mil histórias pra cantar Tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Então é isso, porque se eu continuar cantando, não tem uma parte da música que, tipo, para, não, ela acaba a música inteira Então é isso, eu espero que vocês gostem, tá? Comentem o que vocês acham Porque eu vou ser muito grata Vocês, Vietros Vietros Pra quem não sabe o que é Vietros Vietros São quem? São meus fãs, tá? Vietros Esse é o nome dos meus fãs Por quê? Lohan Vietro Então vocês são Vietros Enfim E É isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários Tem uma música também que eu gosto Vou cantar uma parte dela também Porque eu não vou cantar mais músicas inteiras, tipo, nesse vídeo Porque se eu for gravar a música que eu tô cantando nesse vídeo Vai ficar chato Porque vocês já ouviram eu cantar ela Mas enfim É Vou cantar um pedaço de outra música também E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Ai Então Gente É isso Beijo Que lindo Não, a pessoa Quando ela faz a unha Ela quer ficar assim toda hora, né? Gente, aniversário Tá, parei Tchau, gente É isso Deixem aí nos comentários Beijo Fui